Vocês já ouviram falar no querido Kiefer Crosby, mais conhecido como o Grande Papai? Aposto que não. Só quem é muito fã hardcore mesmo, aqueles gatos pingados que davam uma moral pro tio aqui nas transmissões do Bellator na ESPN, talvez saibam. E nem te culpo, porque o Kiefer Crosby é um meio médio de 33 anos que passou pelo Bellator sem qualquer estardalhaço ou grande destaque. Pelo contrário, saiu de lá com duas derrotas seguidas e 4-3 no total. Depois ainda lutou em eventos bem menores, um em Portugal e outro em Malta. Mas por que tô falando isso? Porque do nada o Dana White contratou esse cidadão pra estrear num pay-per-view, UFC 293 de setembro na Austrália. Não é possível, Renato. Já sei. Foram atrás dele pra fazer ali um agrado no mercado local, uma vez que Robert Witta, que era Alexander Volkanovski e Dan Hooker não tão no card e no prato principal, Skylar DeSanya vs Sean Strickland, ninguém representa o país. Não, ele é irlandês, treina na SBG Ireland com o John Kavanagh e o Johnny Walker. Mas como vocês sabem, existe uma explicação pra tudo nessa vida. E Dana White não simplesmente contrataria um ex-Bellator de 33 anos, muito menos um que saiu chutado de lá sem qualquer motivo. O detalhe, e você sabe que o diabo mora nele, é que Kiefer Crosby é representado pela Paradigm Sports e seu empresário é Aldiatar, o mesmo de Conor McGregor e Michael Page, que negocia com o UFC nesse exato momento. Aí, naturalmente, vem aquela pulga atrás da orelha. Será que o Kiefer Crosby vem a contrapeso com uma jogada do empresário pra fechar o Michael Page com o UFC? Quem tem mais de 30 anos e gosta muito de futebol como eu, pode lembrar que em meados de 2003, o meia-sérvio Dejan Petkovic fechou com o Vasco e levou a tiracolo o seu padrinho de casamento, o melhor amigo e motorista pessoal, o Zeu Kutadik, pra disputar a vaga de goleiro. Se eu tô maluco e não tem nada a ver, isso tudo foi uma baita coincidência, pelo menos foi aberto aí um grande precedente. Eu mesmo tinha cá minhas dúvidas se o Dana White teria interesse pelo Michael Page, ex-Bellator de 36 anos. Mas agora que contratou o Kiefer Crosby, tá claro que não tem nenhum empecilho. Sem contar que no último Fight Night na Inglaterra, MVP foi mostrado no telão, na transmissão oficial do UFC, coisa que não acontecia quando ele ia aos eventos como lutador do Bellator. Mas o que indica mesmo que o cara deve pintar já já na divisão até 77 quilos do Ultimate é o tom das entrevistas que ele tem dado ultimamente. Tanto pra Michael Bisping, quanto pra Israel Adesanya em seus respectivos canais no YouTube, Page discute a divisão como se já fizesse parte e já chegaria cheio de vontades e demandas, abre aspas. Eu quero um top 5, top 10 no máximo. Não acho que preciso me provar novamente. Vi isso com o Michael Chandler. Ele lutou com o top 10, o Dan Hooker, e depois disputou o cinturão. Esse é o caminho em que eu me vejo. Não preciso de aquecimento. Estou pronto agora. O bonitinho só tá se esquecendo aí que o Michael Page detinha todos os recordes do Bellator na época. Era o maior campeão dos leves da história do evento, enquanto ele nem campeão interino foi. Tem outro detalhe. O Chandler só disputou o cinturão na segunda luta contra o Charles do Bronx, porque o Dustin Poirier optou por fazer a terceira luta com o Conor McGregor ao invés de disputar o título. Então não é bem assim. Vou ter que aqui invocar a frase não inventada, mas imortalizada pelo baixinho Romário. Entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela. Com tudo isso dito, Page de fato tem um dos estilos mais empolgantes e atrativos, não chegaria ganhando troco de bala, e se bem trabalhado, tem carisma pra virar estrela. Pela idade, também não rola mais aquecimento. É o mesmo caso do Poitain. Precisam espremer a laranja pra fazer o suco agora. Agora é a hora de ganhar dinheiro com ele. Isso me leva a crer que o desejo dele seria realizado. Ele já chegaria enfrentando pelo menos um top 10. O sexto do ranking, Chave 4, Hakimonovi, inclusive já levantou o braço. Mas aí duvido o que aconteceria, porque já estragaria o brinquedo na largada. Por tudo que vi durante anos no Bellator, Michael depende de casamento, depende de um caminho muito bem pavimentado pra chegar no topo. E a parada é que numa divisão com o Bela Mohamed, Gilbert Durinho, Kobi Kov, então Kamaru Usman e o próprio Chave 4, Hakimonovi, o trabalho do matchmaker vai ser difícil. Até porque a gente tem que se perguntar, pra que contratar um cara de 36 anos a um custo alto e expor ele ao ridículo? Nem faz sentido. Então acho que só existem 5 opções viáveis pra estreia de Michael Vennon Page no UFC. Caras que dariam o jogo, gerariam lutas interessantes pro público. 1, Dustin Poirier, que recentemente cravou que vai subir pra divisão até 77 quilos. Não é ranqueado, mas é um baita nome. Certamente o Page aceitaria. 2, o nome ideal, Stephen Thompson, que segundo o Dana White, acabou de rejeitar a luta com o Ian Gary. A dúvida é essa. Será que ele aceitaria o ex-Bellator? 3, Geoff Neal, o oitavo do ranking, que ia enfrentar o Ian Gary, mas se machucou. Também é striker. 4, Vicente Luke, o décimo, e quinto, Ian Gary, o décimo primeiro. Eu organizaria da seguinte maneira. Gilberto Durinho vs Dustin Poirier refaz Ian Gary vs Geoff Neal e insiste em Wonderboy vs Michael Page, o duelo dos Karatekas. Uma sexta possibilidade é casar MVP com Kelvin Gastelum, que enfrentaria Rakimonov, mas fraturou o nariz em treino. Só que Gastelum provavelmente o quedaria até a morte, numa luta chata. Então prefiro Rakimonov vs Gastelum de novo. Na real, prefiro Rakimonov vs Belal Mohamed como title eliminator, mas duvido muito que Belal aceitaria. Enfim, não faltam opções afeição pro inglês da equipe London Shoot Fighters. Agora só resta assinar o contrato e tornar oficial, porque depois de tanta resenha, tanto flerte com o UFC, se voltar pro Bellator, fica até feio. Parece que foi só pra chamar atenção. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Se você fosse o BetMaker, como você receberia Michael Venom Page? Botaria ele na janelinha, como eu acho que vão botar? Ou não? Daria ele um desranqueado pra ver o nível do cara contra o elenco do UFC? Por exemplo, o Poatan, duplo campeão do Glory, chegou pegando o anônimo, Andrés Mishaílides. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixe essa resenha sem clicar na mãozinha positiva, no like, que é a forma de você retribuir. ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. E não percam, claro, a última resenha, a resenha de sábado, que foi sobre o UFC Singapura, a luta principal do UFC Singapura, Max Holloway versus um bicoreano que se aposentou. Ficou bem legal a resenha, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.